Antidepressivos são medicamentos utilizados para o tratamento dos transtornos depressivos que foram criados na década de 50 e revolucionaram o cenário para a terapia da depressão. Muitas pessoas têm uma melhoria significativa com a utilização desses medicamentos enquanto outros não têm uma boa resposta. Mas então, como funcionam os antidepressivos? A depressão é um transtorno psiquiátrico que faz parte dos transtornos de humor, sendo caracterizado por sintomas como tristeza persistente, apatia, desânimo, ideação negativa, fadiga ou ideação suicida. De acordo com as estimativas mais recentes, a depressão está como uma das principais causas de diminuição de qualidade de vida no mundo. De fato, estima-se que cerca de 332 milhões de pessoas sofram com depressão no mundo todo, enquanto no Brasil esse número chega aos 12 milhões de casos. A pesquisa para o entendimento de como surge a depressão andou em conjunto com a pesquisa de desenvolvimento de terapia medicamentosa para os transtornos depressivos. Até a década de 50, a grande maioria dos médicos e cientistas acreditavam que a única ferramenta que era capaz de tratar a depressão era a psicoterapia. Porém, com os achados de que a hiproniazida e imipramina possuíam a capacidade de melhorar o humor dos pacientes, surgiu a ideia da construção da terapia medicamentosa para o transtorno depressivo. A hiproniazida era um medicamento que foi desenvolvido com a ideia de tratar a tuberculose, mas durante os testes clínicos, os médicos notaram que ela promovia uma melhoria substancial do humor em pacientes que apresentavam sintomas depressivos. Exatamente a mesma coisa aconteceu com os pacientes que estavam no teste plínico de imipramina. Porém, essa era uma outra droga que estava sendo testada para tratamento de reações alérgicas. O que os pesquisadores encontraram em comum entre esses dois medicamentos é que ambos atuavam sobre a via das monoaminas. As monoaminas são uma classe de neurotransmissores que possuem semelhanças estruturais e atuam no controle de diversas funções do nosso cérebro, sendo as principais a serotonina, noradrenalina e dopamina. Com isso, surgia a hipótese monoaminérgica da depressão, ou a hipótese do desbalanço químico cerebral. Essencialmente, a ideia é que ocorriam desbalanços neuroquímicos da quantidade e da atividade de sinapses de noradrenalina, dopamina e serotonina, e que esses desbalanços estavam relacionados com o surgimento dos sintomas depressivos do transtorno depressivo. Os primeiros antidepressivos criados com base nessa hipótese monoaminérgica são os antidepressivos tricíclicos, como a nortriptilina, a amtriptilina e a imipramina. De forma simples, esses medicamentos possuem a capacidade de modular a atividade das sinapses monoaminérgicas, de serotonina, dopamina e noradrenalina. Toda vez que ocorre uma transmissão sináptica, o neurônio libera o neurotransmissor e sai na fenda sináptica e atua sobre os seus respectivos receptores para modular a atividade do outro neurônio. Uma vez que o neurotransmissor faz a sua atividade sobre os seus receptores, ele pode ser degradado em outra molécula através de uma conversão enzimática ou ser recaptado para outro neurônio. O que os antidepressivos fazem é justamente bloquear a recaptação dessas monoaminas e, portanto, aumentar a disponibilidade delas para atuação nos receptores dos neurônios. Dessa forma, esses medicamentos conseguem compensar esse desbalanço neuroquímico, melhorando significativamente os sintomas depressivos. O grande problema é que esses medicamentos possuíam uma gama de efeitos adversos que eram bastante incômodos, como, por exemplo, a constipação, boca seca, taquicardia e outras alterações que faziam com que o seu uso fosse um pouco difícil. Com essa informação em mente, os pesquisadores começaram a procurar por qual era a monoamina que seria mais capaz de reduzir os sintomas depressivos sem necessariamente aumentar os riscos de efeitos adversos. Com isso, em 1970, os pesquisadores começaram a entender que provavelmente era a serotonina a principal monoamina relacionada com essa maior efetividade de redução dos sintomas depressivos. Por conta disso, eles começaram a desenvolver uma classe de medicamentos chamada de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são mais conhecidos como, por exemplo, a filoxetina, citalopran e a sertralina. Esses medicamentos possuem a mesma capacidade dos tricíclicos de modular a atividade das monoaminas. Só que, como o próprio nome deles fala, eles vão focar a sua ação sobre a atividade de neurônios serotoninérgicos, excluindo a atividade de neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos. Isso significa que eles possuem a maior capacidade de aumentar a atividade de serotonina sem necessariamente modular a atividade de dopamina e noradrenanina. Porém, mesmo com a invenção dessa classe, uma grande parte dos pacientes com transtornos depressivos ainda não apresentam uma melhoria significativa com o uso deles. Com o passar do tempo e o avanço da pesquisa, a gente começou a conseguir entender que, na verdade, existem diferenças significativas entre a atividade dessas monoaminas sobre os sintomas de depressão. Nesse sentido, a gente começou a entender que cada monoamina, serotonina, dopamina e noradrenanina, fazem parte de uma gama de sintomas depressivos diferentes e que a modulação da atividade delas vai melhorar sintomas distintos dentro do quadro clínico de depressão. Ou seja, enquanto alguns pacientes vão se beneficiar com a utilização de antidepressivos tricíclicos, que modulam as três monoaminas, outros vão se beneficiar mais com a modulação somente da serotonina, como, por exemplo, o que acontece com a fluxetina. Outros, por exemplo, também podem se sentir melhor com a modulação de serotonina e dopamina, ou até mesmo o de dopamina e noradrenalina. Por conta disso, foram surgindo várias outras classes de antidepressivos, como, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina e de dopamina, como, por exemplo, a bupropiona, que possuía a capacidade de modular as sinapses específicas. Ou, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como, por exemplo, a desvenlafaxina. Ok, são bastante nomes, mas a ideia é que a modulação de cada monoamina é responsável pela melhoria de sintomas específicos do quadro depressivo e que a escolha do antidepressivo deve ser baseada nos sintomas que o paciente apresenta. Indo um pouco mais além, é importante deixar claro que, por mais que esses medicamentos são chamados de antidepressivos, isso não significa que eles devam ser utilizados somente em quadros clínicos de depressão. Uma vez que diversos outros transtornos psiquiátricos, como o transtorno de ansiedade, o transtorno bipolar e até mesmo os transtornos relacionados com dores crônicas, têm alguns componentes de sintomas que podem se beneficiar da utilização desses medicamentos. Cada vez mais, sabemos que não somente a depressão, como outros transtornos psiquiátricos, são multifatoriais e complexos e que a gente ainda precisa avançar bastante na pesquisa para entender como que eles se desenvolvem. Justamente por isso, hoje a gente tem outras hipóteses para explicar o desenvolvimento da depressão que podem auxiliar no desenvolvimento de novos medicamentos. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu com certeza vou fazer caso vocês queiram e comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e conseguiu entender pelo menos um pouco sobre como que agem os antidepressivos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e comentar suas dúvidas. E caso você não seja inscrito no canal, eu peço para você se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!